Na UPA do Benedito Bentes, o aumento foi de 300% no número de atendimentos médicos em que os pacientes chegaram na unidade com sintomas de gripe. Vamos ver agora o relato do próprio diretor. Entre novembro e dezembro, houve um aumento bastante significativo nesses atendimentos. Percebemos que em novembro a gente conseguiu atender 1.400 casos de síntomas gripais e no mês de dezembro a gente atendeu mais de 300%, onde foram atendidos mais de 4.800 usuários. E a gente tem tomado as ações melhores possíveis, mas ainda temos uma preocupação por conta dos nossos leitos que já estão começando a ficar bastante ocupados. Então eu peço a vocês que se forem procurar as nossas unidades, que se os casos sejam de tosse, febre alta, dois dias, garganta inflamada, sim pode procurar que nós estamos de porta aberta para atender. Você imagine, né? O sistema de saúde pública sempre foi muito difícil, né? Sempre muito complicado em lidar. Você imagine agora com um aumento exponencial, uma demanda gigantesca, tudo ao mesmo tempo. É claro que isso só vai dar problema. Então, a qualquer sinal de gripe, de tosse, de febre, de dores na garganta, você primeiro não deve baixar a guarda jamais, né? Os protocolos de segurança, utilizar a máscara, sempre lavando as mãos, puder se distanciar das pessoas, né? Sobretudo no seu ambiente de trabalho, é importante para que você possa evitar sintomas um pouco mais pesados, mais graves. Então, assim, é preciso se cuidar para evitar que a coisa piore ainda mais. Essa que é a grande verdade, tá? Então, assim, vamos lá.